Boa noite. Olá, tudo bem? Oi, Marcelo. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô. E você? Tudo bem. Perfeito. Tá excelente. Você tá me ouvindo bem? Ah, tô. Tô ouvindo super bem. Super bem. Conexão tá ótima. E aí, tudo bem? Tudo um pouco nervosa? Nada. É um papo bem tranquilo, um papo informal. Qual que é o objetivo? Olha só, tem 20 colegas aí, 20 pessoas, né? Tem gente, tem muitas das vezes que entra também paciente, amigos, familiares, né? Olha, eu recebi, antes de você falar, eu recebi vários elogios referentes a você. Não, sério, não só como cirurgiã, mas como mãe também. Então, vai ser muito interessante a gente conversar hoje. Porque... Que coisa boa. Exato. E é um desafio, né? Porque, assim, o fato de uma mulher fazer cirurgia, cirurgia oncológica, né? Que requer aí um longo período de treinamento e daí associado à maternidade, né? Então, assim, vai ser com ser dicas muito valiosas, né? Com certeza. Eu tenho três dicas. Eu tô vendo uma gente querida aí. É totalmente diferente. Exato. Aí, ó. Todo mundo... Eu super te admiro. Beijo. O pessoal tá escrevendo, né? Ah, que coisa boa. Até o Rico, Marcelo, minha família. Ih, tem muita gente que eu gosto aí, Antão. Minha prima. Ai, meu Deus. Que lindos. Olha só. Que bom. Vai ser excelente. Olha, vamos lá. Tem muita gente aqui que a gente conhece. Então, se apresente aí primeiro. Tá. Eu sou Luísa, né? Sou aqui de Niterói. Não sei se as pessoas conhecem. É uma cidade muito próxima ao Rio de Janeiro, né? Município de Niterói, ao lado. E eu moro aqui em Niterói, mas sempre fiz minha formação no Rio de Janeiro. Desde a época da faculdade, né? E depois as outras especialidades, né? Então, me formei em medicina. Depois eu fiz residência em cirurgia geral. No hospital do município do Rio. Que na época eu escolhi pelo volume de cirurgia que aquele hospital exercia. Na época, até o Felipe, um colega meu que se formou junto comigo. A gente teve outras escolhas, mas naquele momento a gente buscou. A gente sabe que como cirurgião o volume pesa muito na hora da nossa escolha, né? Que a gente precisa aproveitar a residência para operar o máximo que a gente pode, né? E depois eu fiz residência em cirurgia oncológica no Inca. Onde eu me formei. Foram três anos de residência. E já no terceiro ano eu sabia que eu queria focar na minha vida privada, na minha vida pessoal em ginecologia oncológica. Mas lá a gente rodava em todos os setores, né? E mesmo no último ano eu optei por ficar até a maior parte do tempo na parte digestiva na época. Pela variedade de tumores, a complexidade, a dificuldade das cirurgias. Então a gente precisava escolher quantos meses ia passar em um, quantos meses ia passar no outro. Então apesar de eu saber que eu queria ginecologia oncológica, eu fiquei mais tempo na parte digestiva. Para aproveitar o máximo que eu podia daquela residência. E depois fui buscando fora, né? Cheguei a... Depois que eu terminei o Inca, fui para Paris, para o Instituto Gustavo Rossi. Fiquei um tempo lá como observadora na ginecologia oncológica. Depois fiquei no Hospital Mário Cref. E depois, quando abriu um concurso federal, eu voltei para o Inca como preceptora da residência. Voltei como funcionária pública do Inca e como preceptora dos residências. Onde eu estou até hoje. Então hoje eu faço só ginecologia oncológica e exerço na vida privada e na federal dentro do Instituto. É interessante essa trajetória, né? Porque o cirurgião oncológico, é difícil ele conseguir ficar dedicado a uma especialidade assim, né? Uma subespecialidade, por exemplo, em a ginecologia oncológica, né? E interessante que você queria isso e conseguiu ficar na ginecologia oncológica, né? O que você acha que foi? Porque muitos colegas me perguntam sobre isso, né? Como fazer, por exemplo, só a ginecologia oncológica. O que você acha que foi o fator que auxiliou você a conseguir continuar na ginecologia oncológica? Desde a minha época da residência, nós éramos 12 residentes e todo mundo sempre disse que iria fazer tudo. Só eu que falava que eu queria fazer ginecologia oncológica. E eu persisti, por mais que o consultório esteja mais vazio, por mais que você diga muitos nãos e você receba menos pacientes dos outros, porque você está restringindo muito, é um risco, né? Várias vezes eu me perguntei se eu estava no caminho certo, se eu estava correta em insistir nessa mesma tecla, né? Acho que até hoje, às vezes, vem uma dúvida e eu falo, sai fora, Sombra! Essa foi a escolha que eu fiz, eu quero fazer só isso. Mas eu acho que, assim, você tem que persistir nessa escolha, né? Não é uma decisão fácil, você tem que falar muitos nãos para poucos sims, até você ser reconhecida, né? Eu moro numa cidade que é um pouco menor, então eu queria ser reconhecida aqui como uma ginecologista oncológica da cidade, enfim. Então, desde que eu me formei, foi o nome que eu usei e eu insisti que era isso que eu queria atender. Então, quando eu chego a outras coisas, de outras especialidades, eu encaminho para os meus colegas e sempre bato na tecla que essa é a minha especialidade. Sou cirurgião oncológica, mas minha área de atuação é em câncer ginecológico. É interessante que você falou no meio do seu comentário que, às vezes, você pensou em até mudar de ideia, né? E eu vejo que isso acontece bastante quando a gente está desenvolvendo a cirurgia pélvica complexa, né? Porque a gente não escolhe o tipo de paciente que chega até nós. E a gente resolve fazer uma patologia, por exemplo, a ginecologia oncológica, que é complexa. E, muitas das vezes, no meio da cirurgia, você começa a repensar sobre o fato daquele procedimento, né? É claro que, numa residência de cirurgia oncológica, você acaba desenvolvendo a habilidade na cirurgia laparotômica. Mas na cirurgia minimamente invasiva, não necessariamente. Eu não sei. Como que foi, na sua época, a sua formação em cirurgia minimamente invasiva? É. Essa é uma questão que eu sabia que a gente ia conversar, né? Porque, como eu te falei, né? Na época que eu fiz a escolha para cirurgia geral, eu fui para um hospital que tinha muito volume de cirurgia eletiva e cirurgia de urgência. Muito trauma, muita cirurgia inflamatória. E a gente operou muito, a gente aprendeu com expertos. Mas, na época, a parede de vidro laparoscopia estava quebrada. Então, durante os meus dois anos de residência, eu não tive a base em cirurgia minimamente invasiva. Então, foi o meu ponto fraco. Quando eu saí de lá e entrei no Inca, né? Eu sentia todos os colegas com muita habilidade e eu não sabia nem botar os trocatras, os portais, o manejo das pinças, da câmera, do pneu peritônio. E me lembro que quando a vídeo lá também estava começando, não era todo dia. Então, foi tudo muito lento para poder pegar o ritmo de pessoas que faziam cinco vesículas por dia. Então, eu sempre me senti muito atrás. Eu sempre me senti muito segura na laparotomia e insegura na vidro laparoscopia, né? E chegou lá, a primeira cirurgia que eu tinha que fazer era uma colectomia por vídeo. Aí eu falei, como que eu vou fazer, né? Se a gente não fez a vesícula, o básico, né? E eu tive muito apoio dos meus staffs, dos meus colegas da residência. Fui melhorando com uma curva, obviamente, mais lenta. Mas precisei correr atrás disso depois de formada, né? Até hoje, eu opero fora junto com meu marido, que faz muito trato digestivo. Então, me estimula demais. E fiz vários cursos do ICAD. Achei a oportunidade de assistir o seu curso gratuito. Quando lá no início você fez a primeira turma da mentoria, eu já estava há um tempo fazendo a vida, já estava fluindo melhor. Mas eu sentia que para as cirurgias mais complexas, eu precisava melhorar. E eu queria melhorar muito a minha metodologia com os meus residentes. Eu sentia que eu precisava estar mais organizada. Porque a minha metodologia nas minhas cirurgias abertas, laparotomias, eu já tenho há muito tempo, eu estou muito segura. Então, eu consigo passar para eles com segurança. E na vida, quando a coisa não fluía, 100% como eu gostaria, eu me perdia um pouco. Então, eu busquei o curso não só porque eu queria melhorar, né? Porque a gente vai sempre em busca de aprimorar, né? Mas também foi muito por eles, assim. Eu queria me tornar uma preceptora melhor com um pouco mais de regularidade nas minhas cirurgias por vídeo, né? Então, eu tive que sempre buscar. A minha sensação é que eu sempre estou um pouco atrás na vida por conta dessa minha base. Apesar das pessoas falarem que eu já passei por isso, que esse trauma tem que ir embora. Mas eu acho que tem sempre a melhorar. Seja no... Influir mais tranquilo, mais seguro, em poder ensinar com mais tranquilidade, com mais segurança. Ou no resultado, seja no tempo cirúrgico. A gente tem uma questão dentro do serviço público que precisa... Cirurgia não pode demorar muito, porque senão vão cancelar, vão suspender. Então, você precisa reduzir um pouco o tempo cirúrgico. A gente não quer que complique de jeito nenhum. Então, eu acho que foi por aí que eu busquei fazer vários cursos de vídeo fora, né? Para poder suprir essa falta que eu tive no início. E eu sigo aí buscando. E me conta, você fez vários cursos presenciais. Sim. E você já tinha feito algum curso online? Não. Se você fez o curso, tem quanto tempo que você está no curso? Tem um ano e pouquinho. Eu assisti, a primeira, né? Eu assisti o gratuito, a primeira vez que você lançou. Fiquei com vontade de fazer. Mas fiquei na dúvida. Eu vi de algumas pessoas que o curso não era para mim. Que eu já tinha passado por essa fase. Que eu não precisava. E eu acabei não me inscrevendo. Continuo seguindo você. É uma pessoa que eu gosto, que eu admiro, né? A gente já se viu em muitos congressos. E aquilo ficou na minha cabeça. Aí, quando teve de novo o outro lançamento, o meu marido falou... Vai, Luiza, faz. Você quer? Aí eu falei, eu quero. Eu tenho certeza que alguma coisa eu vou aprender, né? E aprendi muito. Porque é um lugar que você tem também para trocar, né? Tem coisa que você já sabe, mas tem coisa nova. Tem coisa que você pode melhorar. Você fica mais à vontade para tirar as dúvidas. Saber como é que o outro faz. Mas eu fiquei me perguntando por que a gente vai para fora e todo mundo acha o máximo, né? Visitar os outros serviços, né? E dizer que foi para a França, para os Estados Unidos, né? Que viu o pessoal operar lá. Mas quando é que dentro do Brasil a gente tem vergonha de dizer que foi ver o outro colega, né? Operar, ver como é que ele faz. Aprender coisas novas. Eu acho que foi mais ou menos por aí. Eu falei, ah, sabe do quê? Eu quero fazer. Dando isso que os outros vão pensar. E aí eu me inscrevi. E venho fazendo. E você achou... É interessante isso, né? Porque, assim, algumas pessoas falam isso mesmo, né? Que o curso é relativamente básico. Você achou que o curso é básico? Não, ele tem um início de básico. Eu achei super interessante. A minha equipe, a gente já fazia muitas das coisas. Já era uma equipe na parte privada bem padronizada com anestesia nesse sentido. Mas você fazia de um jeito diferente. Você vê como é que é. Muda uma coisinha ou outra. Não vai mudar tudo. Tem seu jeito. Mas eu acho que para quem está muito no início é uma base fundamental. Eu achei completo. E vai aumentando o nível, né? Você está sempre alimentando. Tem coisas novas ali. Quando eu tenho minhas dúvidas, você tenta buscar aí vídeos para auxiliar. Acho que tem para todos os níveis. Tem coisas que, obviamente, quem está no nível avançado já vai saber. Mas acho que vale a pena assistir tudo, né? Acho que vale a pena. Sempre acrescenta. Acho que sempre acrescenta. Às vezes você pergunta uma coisa que é muito boba. Você não vai mudar o seu jeito de fazer, mas você vai ver só como é que o outro colega faz, né? Uma outra forma de fazer. É que eu acho. Eu acho que me ajudou muito. Eu vejo os residentes se elogiando. Eu tenho recebido muito feedback positivo dos residentes. Então, tem até alguns aqui na live. Então, eu acho que está surtindo efeito, que eu gostaria. É, porque o objetivo que eu sempre penso, né? É que, assim, para quem está nos vendo aqui, né? Nos ouvindo e está pensando, né? O que a gente está falando? A gente está falando de um curso online de educação médica continuado em cirurgia, que é o Curte Metodologia Cirúrgica. Que eu criei porque eu achei que era isso que eu precisava na época que eu também, na minha formação, assim como você, não tive esse apoio teórico, porque a rotina da residência é muito intensa. Então, não necessariamente você consegue fazer um ensino continuado online e teórico de uma coisa prática que você vê no dia a dia. Muitas das coisas que a gente aprende acabam sendo práticas, né? Mas como o volume, se você estiver em um serviço muito grande, onde o volume é muito intenso, não necessariamente a padronização das condutas são iguais com todos os titulares, né? Então, você acaba aprendendo de um jeito com um, acaba aprendendo de um jeito com o outro, acaba chegando com um professor que não tem uma padronização, mas que faz a cirurgia de forma rápida. Então, ele está satisfeito pelo resultado da cirurgia, com baixo índice de complicações, mas ali não. Ali eu consigo mostrar, através de uma metodologia, como a gente padroniza a sala, como padroniza o posicionamento do paciente, né? E aquilo pode parecer básico com algumas pessoas, mas para outras pessoas não necessariamente. E você acompanhando aquilo, você vai entender no final como a gente consegue diminuir o tempo numa linfadenectomia paraórtica, por exemplo, que é o objetivo de muitos colegas realizarem. E se tivesse só um curso com um vídeo de uma linfadenectomia paraórtica, provavelmente ele não aproveitaria tanto se ele não tivesse visto o que eu penso sobre energia, sobre o posicionamento, como que a paciente tem que estar para você não ter dificuldade se precisar trocar o rack, como você organiza toda a sala cirúrgica e até os trocados, os posicionamentos dos cabos, na hora que você, por exemplo, vai passar o rack entre as pernas para o ombro esquerdo da paciente, nessa cirurgia que precisa, né? E o interessante é que agora com as mentorias que a gente tem mensal, né? A gente está tendo contato com outros colegas nesses últimos cursos, né? Que compartilham a experiência deles. Então, por exemplo, o último a gente teve aí o Thierry falando sobre uma miomectomia, né? Uma aula sobre miomectomia. Pode ser que você não faça isso, mas com certeza pode aparecer uma paciente sua, né? Fazer ginecologia oncológica, mas pode aparecer uma lesão pré-maligna com um mioma que precisa ser ressecado. E você com uma formação tão complexa como essa, por que não fazer essa cirurgia? Que no final vai ser relativamente simples, né? Você consegue fazer de forma segura e num tempo baixo e com uma alta precoce, né? Então, acho que isso que é a diferença. Mas conta pra mim, se antes você... A equipe me mandou aqui, a equipe da metodologia é afiada, elas trabalham 24 horas por dia. Ela me mandou aqui e falou você é da quarta turma. Antes de você entrar nesse curso, você ficou insegura? Porque se eu falasse pra você que você aprenderia de forma online, você não acreditaria, certo? É, eu digo... Eu acho que o oposto teria sido muito mais difícil, né? Um curso pra te ensinar a fazer cirurgia convencional aberta seria muito mais difícil de ensinar do que um curso de vídeo, né? Porque a gente sabe que a câmera tem os vídeos de cirurgia aberta, a câmera fica longe, né? Você não consegue ver com essa realidade toda. Então, eu acho que a coisa da pandemia, todo mundo em casa, coisas online, os vídeos você já gravava, já tinha. E se não, do seu jeito de operar, não quer dizer que precisa ser desse jeito, que é o jeito que você encontrou e que você faz. Então, cabe a você que está assistindo aqueles vídeos tentar aproveitar ao máximo. Se você não tem metodologia nenhuma, você siga aquela. Se você tem alguma, tenta adaptar, né? Porque aquela ali tem um resultado. Eu achei que ajudou muito, né? Devo confessar que eu não conto o meu tempo. Tem algumas falhas, né? No curso, assim, eu tenho falhas com o curso. Mas ele vai trazendo mais segurança, assim. Eu me sinto mais segura. Eu fiz cirurgias que antes eu não queria fazer. Eu tinha receio em fazer. Eu preferia fazer via convencional, porque eu me sentia mais segura. Então, eu passei a fazer mais. Eu passei a sentir mais segura e deixar os residentes caminharem mais. Então, mas se você me perguntar de tempo, dessas coisas, eu não vou saber te dizer. Eu imagino que tenha diminuído, mas eu não vou saber dizer quanto. Eu sei que outros colegas aqui já chegaram com a tabela dizendo quantos minutos reduziram. Eu considero o tempo. É uma coisa que eu levo em consideração, mas eu não anoto. Então, é uma coisa assim, dá uma sensação de que fluiu melhor, tá? O colega perguntou aqui se o curso ao vivo, ele fica gravado. Ele não fica gravado. O curso da metodologia cirúrgica, ele fica gravado. Você pode assistir o momento que quiser. Mas esse curso, que vai ser dia 19, 20, 21, ele não é. Ele é ao vivo, porque eu respondo perguntas lá na hora, a interação. O interessante é que a interação seja naquele momento. Então, você faz a inscrição. Esse programa aí, você é das 8 às 9, e 9 e meia, no dia 19, 20 e 21. Então, se programa que você entra comigo ao vivo lá. Eu tentei fazer gravado já, mas eu sinto que não é legal. O legal é a gente estar ali, poder responder, tirar as dúvidas, né? Daí, durante as semanas, você vai fazendo as cirurgias, vai tendo as dificuldades e a gente vai conversando no período noturno. Mas, sabe? Quando eu fiz a primeira turma, um colega se inscreveu exatamente por isso que você comentou, que ele também é professor da residência e já é um colega muito experiente, que fazia um grande volume de cirurgias e ele teve a surpresa de ter a metodologia para passar para os residentes. E quando eu entrei na... Quando eu comecei a minha parte da ginecologia oncológica, né? Depois que eu saí da cirurgia oncológica, eu logo no primeiro dia eu já caí com residentes também. E eu acho que aí é a maior dificuldade que a gente tem, né? É a gente tentar ensinar uma cirurgia que a gente não atingiu a curva de aprendizado ainda. E a gente, assim como você, que eu percebo também, que tem, assim, o sentimento de querer deixar o residente fazer, né? Porque muitas das vezes... A gente já passou por isso, né? Todo mundo vive isso. Se você não é seguro o suficiente para fazer a cirurgia, dificilmente você deixa o residente fazer a cirurgia. Até mesmo para preservar a paciente, né? E... Desculpa, ninguém quer ter complicações. Então, você acaba fazendo a cirurgia e não deixa o residente. Mas a partir do momento que você tem uma padronização, você passa a deixar os residentes a fazerem mais as cirurgias. porque você garante que aquele procedimento vai ser seguro assim como você o faria. Então, eu acredito também que essa padronização, ela traz maior segurança para quem está fazendo a cirurgia. E como consequência, você acaba deixando o colega fazer a cirurgia também. Você tem percebido isso? Exatamente. Então, como eu falei, na minha formação, eu operei muito, eu tive muito essa oportunidade, me deixaram muito. Então, o tempo inteiro eu me vejo no papel deles, né? E acho, acaba me achando injusto que eu assuma aquele papel de cirurgião principal naquele momento. Porque eles estão ali todo dia, no dia a dia, né? Trabalhando, vendo aquele paciente no pré, no pós. Então, assim, eu tento ao máximo que eles possam fazer a maior parte da cirurgia, né? Sempre estando junto com eles. Então, eu precisava melhorar como preceptora nesse sentido, né? É como eu falei, eles querem botar tudo por vídeo, a gente se sente mais seguro em fazer a cirurgia convencional. Então, eu falei, isso precisa mudar, né? Eu preciso ter a metodologia que eu tenho na minha via aberta, né? Porque eu acho mais padronizado a cirurgia convencional dentro do meu serviço e tudo. E a cirurgia por vídeo já acho um pouco mais diferente. cada um faz de um jeito e isso confunde a eles também. A gente não vai fazer sempre igual, né? Eu aprendi com vários staffs diferentes. Você pega um pouquinho de cada um e vai continuar sendo assim. Mas eu precisava ter o meu jeito de fazer sempre igual com todos os residentes. Eu não podia numa cirurgia fazer de um jeito, na outra tava fazendo de outro, na outra tava fazendo de outro. Eu deixava eles fazendo porque já tinham a mão da cirurgia geral. E aí, não tava... não tava bom pra mim, né? Dessa forma, então... Foi um dos principais motivos, né? De eu entrar nesse curso. Foi tentar padronizar a videolaparoscopia, né? Dentro do... Pra mim e para os residentes. E você, no começo aí da sua curva de aprendizado na laparoscopia, quais eram as suas maiores dificuldades? Acho que era tudo. Mas era em termos de material ou de alguma metodologia de uma cirurgia específica? Não, do início da vídeo, eu acho que era realmente uma técnica nova, né? Que tinha que aprender a coisa da profundidade, do manejo das pinças, das mãos, assim. É como eu te falei, eu comecei a aprender já fazendo colectomista e ectomia, né? Então, a coisa de nem saber manipular um hook direito, né? Que era uma coisa que você fazia, né? Da coisa da energia. Porque quando você vai fazer já essas cirurgias mais complexas, a gente sempre tinha energia inteligente, né? Sempre. Então, você aprendeu a fazer vídeo com uma pinça inteligente. Aí, na hora que você tem que usar uma pinça monopolar, bipolar, você não tem aquela destreza, aquela habilidade com aquela pinça, né? Então, eu comecei com o que era de melhor, né? Então, o básico, eu agarro mais no básico do que no mais complexo, entendeu? Vou fazer melhor uma linfodanectomia pélvica do que, às vezes, uma cirurgia mais simples com pinça monopolar e bipolar. Vou ir melhor na outra cirurgia, mesmo sendo uma linfodanectomia, porque já tem uma habilidade maior na cirurgia convencional, o uso da pinça inteligente já domina, então, me sinto melhor, mais confortável, entende? Então, eu acho que o fato de não ter tido no início o movimento das cirurgias mais básicas, das pinças de energia mais básicas, foi uma dificuldade para mim. Você sempre, desde o... Você, hoje em dia, tem sempre a disponibilidade à energia inteligente? Inclusive, com os residentes? Sim. Assim, lá a gente não tem pinça de energia permanente, a gente não tem bipolar, por exemplo, que deveria ter dentro do instituto. Nossas pinças são quase todas descartáveis. Quando você tenta fazer uma cirurgia com material, quando não tem, tem falta. Uma época sem ter. Não, não vamos parar, vamos fazer. É uma grande dificuldade, porque o trocater não funciona, fica escapando gás, você não tem bipolar, aí você faz como? Uma cirurgia dessa, sem bipolar, só com monopolar, com o trocater vazando, com a câmera em bação, então assim, e aí a gente fica na luta, né, para tentar a compra de material permanente. Então, manipulador é descartável, aí ficamos meio um ano sem manipulador, tendo que fazer cirurgia sem manipulador, na curva de aprendizado dos residentes, muito mais difícil, porque a gente tem uma dependência grande do material descartável, mesmo na rede pública. Não sei porquê que é assim, mas não tem uma caixa boa de permanente, né? E na rede privada não tem dificuldade de autorização de pinça inteligente. A gente tem dificuldade para trocater, tem que usar os nossos permanentes, mas para pinça inteligente não temos. Olha, interessante isso, porque a maioria dos serviços públicos, né, a dificuldade é no OPME, ou no trocater, ou na pinça de energia, né? E eu acho que isso é um pensamento que eu tenho, que se você vai começar a desenvolver cirurgia minimamente invasiva de forma particular, você tem que ter uma caixa de materiais permanentes, principalmente um bipolar permanente, né? É claro, é um instrumental um pouco mais caro, mas é o instrumental que vai fazer a diferença no desenvolvimento da sua cirurgia pélvica complexa, né? Então, por exemplo, se você... Na rede privada eu tenho. A gente tem uma caixa nossa, eu e meu marido, a gente sempre leva a nossa caixa em qualquer lugar que a gente vai operar. A gente tanto surge aberta quanto surge por vídeo. A gente leva a nossa, abre a nossa e mais o lado do hospital se necessário. Mas, assim, se não autorizar a energia, né, bipolar, inteligente, a gente tem a... Vai ter o nosso para usar, mas é porque a gente normalmente autoriza. Normalmente a gente não tem dificuldade com a pinça de energia. Com trocater sim, só autoriza um, aí tem que usar todos os outros permanentes. Mas na rede pública, que eu acho uma grande dificuldade, porque você, por exemplo, não tem uma tesoura que corta. Aí você quer cortar alguma coisa e tem que abrir um descartável. Eu não vou abrir um descartável. E aí você não tem manipulador, você não tem uma tesoura, você não tem um trocater adequado, as membraninhas são todas rachadas. Aí você fica mesmo, só dá para você fazer se você tiver uma pinça de energia, porque você não pode se colocar nessa... Muita dificuldade, entendeu? Você não tem nenhuma pinça ali de stand-by se alguma coisa acontecer. Então, a gente ficou independente, né? Interessante, porque eu conto uma história aqui. Uma semana, umas duas semanas atrás, eu fui numa cidade, eu viajo bastante para ajudar colegas, fazer cirurgia, e eu fui numa cidade relativamente pequena e o colega tinha uma bipolar lá que ele não usava. Ele não usava porque ele falava que a bipolar era super ruim. Entendeu? Eu falei, não, mas abre ela, vamos deixar ela no campo e a gente utilizar uma energia ultrassônica. Aí, no caso ali, em especial, é uma cirurgia pélvica complexa, uma endometriose profunda que cometia tudo lá. Aí, a gente fazendo a cirurgia e tal, chegou uma hora que foi para o compartimento lateral, a gente já fez todo o posterior, começou o compartimento lateral, daí começou a ter aquele cegamento do parametro. E daí, qual pinça que salvou a gente? A bipolar. Aquela bipolar dele, que ele falava que assim, ah, essa pinça não funciona, uma pinça ruim, na hora que você aperta, ela abre, na hora que você solta, ela fecha, sabe, que é uma que faz o movimento contrário. E eu acho, muitas das vezes, não necessariamente assim, a pinça é ruim, mas é a forma como você utiliza a pinça. Então, por exemplo, a pinça bipolar, que nem tem aula lá sobre energia e pinça bipolar, o fato de, essa pinça em especial, eu em nenhum momento fechei ela inteira, porque não era o que eu queria. Eu só queria que ela fizesse aquela selagem lateral, e eu fui só encostando ela, que o que a pinça ultrassônica, que era um APME, dez vezes, vinte vezes mais caro, não deu conta. Então, eu sempre falo assim, a gente começa a fazer cirurgias e passa para cirurgias simples, daí vai indo para cirurgias mais avançadas. na hora que eu vou fazer uma cirurgia complexa, e hoje dificilmente eu faço uma cirurgia que não seja complexa, se não tem um bipolar na sala, eu não fico confortável em fazer a cirurgia. Por exemplo, uma linfandonectomia paraórtica, várias, inúmeras vezes, eu precisei, sei lá, um vaso, pequeno vaso sangrando em cima da cava, e quem me salvou? A energia bipolar. Você não pegaria com ligachur, sei lá, a parede da cava ou uma energia ultrassônica que você ficaria com medo até de perfurar o vaso, de grosso calibre. Então, eu acho que a energia bipolar ela é fundamental para você desenvolver a sua cirurgia complexa. Eu falo bastante da cirurgia PEL. Eu concordo, a gente abre sempre na cirurgia fora, a gente sempre abre bipolar porque a gente tem a nossa, daí o do hospital, mas realmente dentro do instituto a gente não tem, teve um período que os residentes compraram, a deles, só que já estragou, a gente já pediu a compra, mas essas coisas levam tempo e se a gente não colocar aí não vai ter cirurgia para o vídeo, mas é óbvio que a gente fica sempre incomodado porque você também não vai ter o clipe se você precisar, porque o clipe não encaixa no negócio. Então, assim, a gente acaba sempre se expondo um pouco para fazer, senão a gente acaba se acomodando e não faz. Então, durante um bom tempo eu não fazia, por conta dessas questões, você se sente já não tão segura, não tem o material adequado, toda logística hospitalar não quer que você faça, você não faz. Aí chega uma hora e você fala, eu preciso fazer isso aqui, né? Então, você vai tentando ver formas de fazer sem o manipulador, vendo formas de fazer sem o bipolar e vai lá, né? Brigando para fazer, para poder ter esse movimento ali, né? E você acaba adaptando para um procedimento complexo em que você pode até correr um risco, né? Você está ali, todo momento você está num risco e você acaba aumentando a chance de ter complicação, né? Mas me conta uma coisa, você tem quantos filhos? Eu tenho dois. Dois? Quantos anos eles têm? O Pedro fez seis anos agora e a Isabela tem dois anos e meio. Nossa, pequenininha. E com seis anos, seis anos atrás, você estava em que etapa da formação? Exato. Eu, quando o Inca abriu o concurso, né? Eu já tinha terminado minha residência, tinha uns dois anos, dois anos e meio quando abriu o concurso do Inca, né? A prova, eu estava grávida do Pedro quando eu fiz e eu passei no concurso e quando fui chamada ele tinha 15 dias de vida, né? Então, o Pedro fez seis anos, agora tem seis anos que eu estou como preceptora no Inca, que eu voltei depois de terminar a residência. E a Isabela nasceu há dois anos e meio, já estava lá há mais tempo, né? Mas eu entrei lá com o Pedro muito pequenininho, voltando da licença maternidade. Nossa, mas com 15 dias aí você já voltou e... Não, com 15 dias eu fui chamada com 15 dias eu fui chamada para assumir o concurso, né? Que eu fiz, eu estava grávida e aí eu entrei direto pela licença maternidade e assim que terminei lá o tempo da licença dos seis meses aí eu entrei e assumi o concurso. E como que foi desenvolver a cirurgia com um recém-nascido? É muito difícil, não posso dizer que não é. E não é só cirurgia, eu acho que toda mãe tem um... deve... enfrenta esse conflito, né? Entre maternidade, eu sei porque eu tenho duas irmãs, as duas também têm dois filhos e cada uma na sua profissão e eu tenho várias amigas de profissões diferentes e toda mãe tem uma... quase todas. Tem um conflito muito grande entre maternidade e profissão, né? Então, é sempre muito difícil conciliar. A gente sempre quer ser uma profissional melhor do que a gente é, mas a gente também quer ser uma mãe muito boa, né? ser uma mãe presente que busca na escola, que brinca, que desenha junto, que conta história. É um conflito diário que quando vem os demôniozinhos dizendo que você tinha que estar lá e você fala, não, calma, eu também tinha que estar aqui com os meus filhos e aí... Você fica, cai lá o tempo todo. Já são seis anos assim e não muda, né? A minha prioridade maior são os meus filhos, então, na hora do vamos ver é a família que acaba ganhando, mas tentando sempre ser a melhor profissional possível dentro do tempo que eu posso me dedicar à medicina, né? Assim, eu queria, às vezes eu vou para os congressos todos, aí me fico admirada com várias mulheres dando aulas e eu falo, nossa, como eu queria estar ali. Aí depois eu volto e falei, eu queria mesmo, porque para estar ali eu tinha que ter uma vida completamente diferente. E no dia a dia não é essa a escolha que eu tenho, né? No dia a dia é a escolha de estar com eles, então a gente tem que estar satisfeito com as nossas escolhas diárias, mas isso é um exercício realmente diário de aceitar. Mas isso é o melhor que você pode fazer. Mas eu acho que não só de aceitar, sabe? Eu acho que eu tenho três, né? E eu desde a residência também vim tendo filhos, mas a minha esposa ela fez duas residências grávidas, né? E, assim, inclusive uma delas, a Eduarda tinha um ano e meio, ela ficou dois anos com a Eduarda, bem pequenininha, morava junto com ela, e ela fazendo residência aquela história de plantão noturno e tal. Então, assim, é extremamente desgastante e difícil, né? Você vê como que, como que, assim, o propósito sendo muito grande, como que você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu, recentemente, eu fui operar em Porto Alegre com uma colega que ela também é aluna do curso de metodologia, a gente fez lá uma cirurgia robótica e ela estava de 34 semanas de gestação. Então, você vê, ela sentou lá no console e estava com o barrigão lá enorme, nasceu agora recente aí o Pedro e três semanas depois, tanto que quando a gente marcou a cirurgia, ela falou, ah, eu vou estar com 34 semanas. Eu falei, meu Deus do céu, vai nascer esse bebê antes aí, a gente não vai conseguir fazer a cirurgia ou vai estar muito próximo do dia que a gente vai fazer a cirurgia. E eu vi nela, nela, né, e numa outra colega, eu vou comentar também, assim, uma força muito grande em querer desenvolver a cirurgia, assim, isso que você está comentando, de querer ser melhor, de querer fazer a cirurgia cada vez melhor, né, e até ensinar os outros colegas, né. A outra colega também, eu tive contato com ela, ela foi, na época que eu estava no hospital lá de Barreto, ela foi, visitou a gente, ela estava com barrigão, fazendo estágio observacional, ficou lá um mês, aí depois ganhou o Neném, depois ganhou o Neném, eu fui também em Belo Horizonte, a gente fez a primeira cirurgia robótica dela, você vê, assim, eu acompanhei nessa trajetória, né, dela, no aperfeiçoamento da cirurgia, e eu percebo que, assim, as mulheres, e que eu chamo de cirurgia, ou cirurgiões de elite, né, que aí são as cirurgiões de elite, não tem ninguém que segura. Quando uma mulher está decidida de que ela vai fazer, principalmente, vai desenvolver a cirurgia pélvica pela via minimamente invasiva, os homens que seguram, porque as mulheres são invencíveis, não tem, não tem como mesmo. Mas, se você, assim, antes, aí você, o fato de você já ter tido, né, mas muitas das mulheres ficam pensando no processo de formação, qual que seria o momento ideal para ter o filho? O que que você aconselharia? É, eu também pensei nisso, né, mas não existe um momento certo, profissionalmente falando, né, seria bom adiar, mas eu acho que nós mulheres, a gente sabe, a gente lida com a doença oncológica nas mulheres, né, com o ginecológico, em que a gente sabe que a fertilidade da mulher, ela, né, vai diminuindo ao longo dos anos, então, a gente não pode esperar muito, então, apesar de profissionalmente falando, a gente tem uma janela, a gente freia um pouco a parte profissional, não tem jeito, não tem para onde fugir, seja no início, no meio, ou mais adiantada, uma hora você vai ter ali um momento que você vai diminuir o seu ritmo de trabalho, umas vão parar por completo, outras vão diminuir um pouco, outras vão retornar mais cedo, mas, assim, vai diminuir o ritmo, a gente tem que aceitar, independente se vai ser logo após a residência, né, ou no meio da residência, ou quando acabar, mas a gente tem um relógio biológico, então, a minha recomendação é que se realmente deseja ser mãe, ter filhos, é encontrar o melhor momento do casal, da família, ali, daquele planejamento, mas não levar tanto em consideração, assim, a parte profissional. Eu acho que terminando a residência é sempre bom, porque a residência é um momento em que a cirurgia é muito importante na vida do cirurgião, né, não sei como é que é na residência para um clínico, mas para um cirurgião é um momento em que a gente vai ter maior oportunidade de operar, em que a nossa curva vai ser maior, né, depois, se você está num serviço como eu, que você está na sua vida privada, que você vai ter que garimpar, né, garimpar paciente para o paciente, ou se está num serviço em que existe uma tradição dos residentes operarem muito, então, para você fazer a sua curva vai demorar muito tempo, então, assim, dar aquela parada na época da residência eu não acho tão boa, a não ser que aconteça, né, a natureza, a gente não tem controle sobre ela, assim, mas podendo, acho que, aguardar pelo menos o término da residência, eu acho que seria o ideal para que não atrapalhe essa formação que é tão preciosa, e aí, depois que terminou a residência, você vai esperar um ano, dois anos, três anos, cinco anos, aí eu acho que é melhor respeitar a idade mesmo, biológica, nos nossos óvulos, porque não tem momento certo depois, não tem, dá um medo de terminar a residência, engravidar, e ninguém te chamar, e se desaparecer do mundo, ninguém vai te chamar, mas vão chamar sim, você vai continuar indo aos congressos, vai continuar estudando, vai continuar aparecendo, as pessoas vão lembrar de você, mas deixar para, assim, querer muito, deixar para fazer isso, só depois que já tiver um nome na especialidade, isso demora muito, e aí, depois você vai ter dificuldade de engravidar, então, a minha sugestão, a minha sugestão é que termine a residência e engravide. Mas o que eu percebo é que, o que você falou no fim, de não há um momento ideal, e os colegas sempre me perguntam assim, qual que é o momento ideal para fazer tal procedimento? E eu venho sempre com a pergunta para ele, é assim, você nunca vai chegar uma hora e me perguntar, e chegar para mim e falar assim, Marcelo, agora eu estou preparado para fazer uma linfodendectomia paraórtica, vai ser hoje, você nunca vai estar preparado para isso, você vai desenvolvendo as suas cirurgias e fazendo e colocando aquela linfodendectomia paraórtica, daí você faz um passo, você não consegue, converte o procedimento, evolui, se você estiver com alguém mais experiente, a pessoa acaba complementando o procedimento, até o fato em que você vai ter segurança suficiente e vai desenvolver a cirurgia, né? Porque é semelhante ao que você comentou, não tem como, muitas das vezes a gente tenta planejar as coisas, as coisas não acontecem. E tem um negócio muito mais legal que é assim, o que eu acho que diferencia o cirurgião e daí o cirurgião de alto nível é ele conhecer o limite dele e muitas das vezes a gente não conhece o nosso limite em cirurgia. Por quê? Porque eu vejo diversos colegas, depois que fazem um curso da metodologia, eles falam, ah, eu fiz essa cirurgia que antes eu não fazia, mas não foi o curso necessariamente que fez com que você fizesse aquela cirurgia. O curso talvez te mostrou ali um passo a passo, te mostrou uma dica e um truque, mas você já era capaz de fazer aquela cirurgia, ou seja, o seu limite já era maior do que você imagina, né? E a gente não tem noção do tamanho do nosso limite até a gente começar a fazer procedimentos realmente muito complexos, né? Eu, na minha vida profissional, tive a oportunidade de fazer vários procedimentos relativamente novos e complexos e procedimentos que eu nunca imaginei que eu iria fazer. Só pra você ter ideia, quando eu comecei a fazer a cirurgia, eu fiz cirurgia geral e durante a minha formação eu não sabia qual subespecialidade que eu ia fazer. Eu tinha vários contatos com vários chefes e um deles, ele fazia todos os tipos de cirurgia, todos, do tórax e do abdômen ele fazia todas as cirurgias, só que ele era muito bom em cabeça e pescoço. E, então, eu vi um cirurgião que na hora ele secava o pescoço assim, de uma forma linda, ele entrava no tórax, entrava na barriga, eu falei, gente, eu quero fazer isso. Ele resolve todos os problemas de todas as complicações que pudessem existir, o que esse cara faz? E daí ele era um cirurgião oncológico, mas é claro, como tudo na vida, você não consegue ser bom em todos os tratos genital, trato urinário, trato ginecológico, você não consegue se diferenciar, porque as cirurgias são complexas, exato. Então, você acaba, por exemplo, você optou pela ginecologia oncológica, eu também, você acaba refinando o tratamento e você consegue dar um tratamento superior àquele cirurgião que acaba fazendo tudo, porque ele não tem nem condição de ter contato com a parte subespecífica da específica, porque ele tem que dedicar também a outras coisas. Então, eu queria, quando eu terminei a cirurgia geral, eu queria fazer duas cirurgias. Eu queria fazer uma esterectomia, olha só, na cirurgia geral eu nunca tinha feito, e queria fazer uma prostatectomia, porque eu achava que eu devia fazer essas duas cirurgias. E eu acabei entrando na cirurgia oncológica e no final tive a oportunidade de ser convidado para ficar na ginecologia oncológica. Então, e eu fiquei muito em dúvida, porque não era o que eu imaginava que continuar fazendo depois. E daí foi muito interessante, porque daí depois eu viajei também para o MD Anderson e vi que tinha um leque de oportunidades que a gente podia fazer, de cirurgias que existiam e que eu até então não conhecia. Até, por exemplo, eu fui lá para conhecer o robô também e na época a gente estava pensando em comprar o robô, mas não tinha. Mas eu já via que o robô podia chegar e hoje em dia eu consegui desenvolver a cirurgia robótica e eu percebo que o cirurgião que faz a cirurgia robótica hoje, ele é um laparoscopista muito melhor. E não necessariamente ele indica todos os procedimentos pela via robótica, ele tem o limite dele na cirurgia robótica, mas o fato de você conhecer todas as vias de acesso de forma profunda, você acaba melhorando a performance da sua cirurgia, né? Sem dúvida. Eu acho que essa questão que você vem conversando da subespecialidade do nicho, isso é uma coisa que veio para ficar nos últimos anos, não só na medicina, mas como em todas as áreas, né? Hoje o dentista, advogada, enfim, veterinário, tudo, né? Existe essa subespecialidade, esse nicho, a informação está aí para todo mundo ver na internet, né? Então, se você acha que você é um médico generalista, chega o paciente com uma informação que às vezes você não sabe, né? Você não acompanha essa área. Então, por isso que você perguntou lá atrás, porque eu escolhi lá naquele momento fazer o nicho, né? Era por uma questão de uma especialidade, eu sabia que eu queria ser mãe, eu sabia que eu queria lidar com esse tipo de paciente, eu queria lidar com mulheres, tinha essa coisa da maternidade, eu tenho uma raiz forte de mulher na minha vida, né? Da minha mãe, das minhas irmãs, então eu sempre soube que eu queria parte, fiquei em dúvida na época da faculdade se eu ia fazer G.O. ou cirurgia geral, então as coisas foram fluindo para esse lado. Então, eu realmente acredito que você precisa nichar, subespecializar. Talvez eu me pergunte se eu não nicho muito, mas aí eu me vejo dividida com a maternidade, entendo que hoje, sim, eu tenho que nichar dessa forma, porque senão vai ser mais conflito ainda, porque você não consegue acompanhar os congressos, os artigos, as aulas, você abre muito o leque, né? Então, para eu poder me dedicar o quanto eu quero para a minha família e para a minha profissão, e para mim, né? Enfim, eu preciso realmente enxugar e ser boa naquilo ali. Então, eu vejo dessa forma, eu acho que é subespecialização e é isso, de você sempre poder ir além, né? Você já é um cara que quando lançou o curso já achava que tinha feito lá, né? Todas as cirurgias como expert e mais pessoas estão te chamando para operar no Brasil aí e trazendo desafios novos para você, de coisas que você não imaginava que você fosse fazer. E aí você tem que sair da sua zona de conforto e melhorar. Talvez mais agora em ginecologia geral, porque a nossa raiz é da ginecologia oncológica. Então, quando a gente faz aquele bate-papo com alguém que é da ginecologia, tem sempre muita coisa a aprender, né? A gente tem uma visão completamente diferente, muito voltada para o câncer, para a radicalidade, tudo, e precisando ser mais conservador. E quando você falou também agora do MD Anderson, uma coisa que eu reparei lá fora e você também deve ter reparado, que lá já há muito tempo é nichado lá fora. Mesmo dentro da ginecologia oncológica, eles fazem só colos de útero, o outro grupo faz só útero, o outro grupo faz só ovário, o outro grupo faz... Aqui a gente ainda faz tudo. Então, quando me vejo no conflito, eu falo assim, será que eu estou nichando muito? Eu falo, mas pô, fulaninho publica tanto aquilo ali, porque ele está só numa determinada patologia, numa determinada... E são os super-expertes, né? E a gente que acompanha as publicações vê que aquela pessoa está sempre vinculada àquele estudo, aquela patologia, aquela doença, né? Então, isso é uma realidade, né? A gente precisa aprofundar para ser cada vez mais experto naquele assunto. Então, é educação continuada e aí eu acho que a parte, né, da online que você falou, dos vídeos, é muito bom porque você pode ficar revendo quantas vezes você precisar, né? revendo a véspera, ver, revendo... Eu no início assistia muitas vezes o carro dirigindo indo para o Rio, né? Que eu levo um tempo para chegar. Então, eu vim ouvindo, mesmo que eu perdi as imagens. E depois, em casa, eu assistia com calma se pelo menos eu já tinha fixado alguma coisa. Ou, às vezes, não deu tempo, pois pelo menos eu ouvi, né? Então, eu fiz muito isso para poder fazer aquela primeira geral e depois ir olhando com calma o que eu podia assistir quando tinha as brechas, né? Na rotina. Então, eu acho que o online, também veio para ficar por conta disso, né? Já estou imaginando você fazer os módulos de cirurgia geral, já estou imaginando você fazer aí até para acadêmicos de medicina. É, então, são projetos, são projetos, mas eu estou focado bastante em desenvolver essa parte, né? Porque, apesar de a gente conversar bastante sobre cirurgia minimamente invasiva, a gente tem ainda muito poucos colegas que realizam a maioria dos seus procedimentos por essa via de acesso, né? Então, assim, a gente sabe dos benefícios da cirurgia, mas isso não vai em conto com a formação que a gente tem hoje, né? A nossa formação que a gente tem, na maioria dos centros, não garante que você saia para a vida como ela é com expertise em realizar uma cirurgia minimamente invasiva de forma segura, né? Então, acho que a gente ainda precisa batalhar muito nisso ainda e o curso está só começando, a gente tem alguns alunos, assim, o campo é imenso. Eu já indiquei para vários residentes meus, Marcelo, falo para todos eles, porque eles têm a sensação ainda na residência de que vai sair sabendo fazer tudo, né? E essa é uma sensação equivocada, né? Dizem os residentes que são muito novos ainda, eles com o tempo vão aprendendo que isso persiste, vai persistir a vida inteira, né? Mas principalmente nos primeiros dez anos quando saí tem muita coisa ainda para capinar e aprender e seguir aprendendo, então você acabou trazendo uma plataforma que facilita muito, né? E eu acho que também é isso, você poder ter vergonha tirar as dúvidas com o colega da forma como ele faz, não quer dizer que um é melhor ou pior que o outro, mas você conhecer novas formas de fazer e encontrar a melhor para você, né? Então, eu gosto muito da sua metodologia. e super indico. Não, eu falei que eu gosto muito e super indico, indico para eles, podem fazer, porque vale a pena. É, então, o que eu percebo é que não só o fato de você entregar o conteúdo, porque o nosso dia a dia ele é muito intenso e a gente fica cansado, então você vai deixar no final do dia para assistir as aulas, então você tem que ter uma disciplina também para acompanhar aquele conteúdo, no fato, se você é mãe, se você tem filho pequeno, então tem que dedicar o tempo, daí você chega do trabalho, ainda vai assistir um vídeo de cirurgia, tem as crianças, tem o marido e tal, enfim, então eu acho que a gente precisa de uma disciplina, mas daí fora isso, para você não ficar sozinho também, porque muitas das dificuldades do dia a dia você não tem com quem compartilhar, né? nem todo mundo consegue, por exemplo, você consegue ter um companheiro na equipe, que ele é seu marido, mas não necessariamente a gente tem isso, então ali o grupo do Telegram, dos alunos, né? Facilita nesse aspecto, você tem um caso, você tira a dúvida ali, não necessariamente, tem muitas cirurgias benignas, que eu não faço, mas tem colegas ali que fazem, então ele compartilha a experiência dele, né? na parte regional ele fala de onde que ele pode indicar um material, uma pessoa que pode vender para ele, então eu acho que esses vários pontos que tem ajudado, e eu tenho percebido que depois que você atinge um nível de cirurgia minimamente invasiva, você assistir um procedimento de forma padronizada, sistematizada, e como é lá narrado, você consegue reproduzir aquele procedimento, eu falo isso porque eu consigo fazer isso na vida real, e vários colegas me relatam que conseguem fazer isso depois de ver a cirurgia ali que a gente descreve, né? Então eu acho que isso também ajuda, sem dúvida, Marcelo. Exato, ajuda o colega a fazer o procedimento que ele achou que não faria, né? E dá uma segurança a mais pra ele. É, eu não sei se as residentes estão aqui ainda, porque estava sem comentários, tem até uma das residentes que eu vi entrar que foi a BIA, né? Eu já tinha feito várias linfodonectomias retropetoniais, né? Aberta, muitas vezes, mas na vídeo, né? Eu ainda não tinha feito, tinha feito uma, mas só inframesentérica, se sentindo insegura, né? De seguir ali sozinha como, eu era a preceptora, eu era a pessoa mais experiente em campo, né? E aí eu vi várias vezes o vídeo, vi, 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 e ainda assim eu não queria fazer, e eles foram os meus maiores incentivadores, foram os residentes que saíram marcando uma atrás da outra e você é capaz, eles faziam a região da pelve e eu do reto peritônio, ainda tem muita coisa a melhorar nesse quesito, nesse campo, mas dependia daquele time ali todo junto, incentivando, né? E sobre os cursos, né? Eu compro alguns cursos, Se eu ir lá seis meses, vou comprar o de metodologia, a hora eu compro de terapia, a hora eu compro de casa, e eu aproveito todos os momentos, o meu carro é o meu maior aliado, entre um paciente e outro, eu entro ali e vejo um vídeo curto, as aulas que você dá assisto também, o conteúdo tá ali, eu tô sempre vendo, botou um conteúdo novo eu dou um jeito de ver, nem que seja dirigindo, mas eu escuto, e eu acho que é esse desejo, né? De sempre poder melhorar e fazer o nosso melhor. Estou muito grata por esse conteúdo que você compartilha, me ajuda muito, eu agradeço demais essa oportunidade de você ter ido à frente aí nessa, né? Foi inovador, foi muito criativo, muito corajoso, queria te parabenizar também por isso, porque se expôs muito, né? No início, eu vi lá no grupo, né? Nossa, da Ginecologia Oncológica do Brasil, algumas críticas, né? Como é que alguém vai ensinar o outro a operar online, né? Isso não é uma residência, mas a gente poder ter ali uma plataforma com vídeos que a gente possa ver, rever, que a gente possa tirar dúvidas sem ter vergonha de tirar dúvida, né? Pra mim foi muito legal, foi muito bacana, te agradeço demais essa oportunidade. Obrigado, eu fico muito feliz com esse feedback, você comentou um ponto aí muito interessante, né? Isso que aconteceu aí foi no primeiro curso que eu fiz, né? E isso eu queria falar aqui pra servir pra todos os colegas que estão nos ouvindo, que é assim, independente do que você faça, as pessoas vão criticar você. Independente do que você faça, você pode fazer a melhor coisa que você achar que tá fazendo, sempre vai ter gente que vai te criticar. Mas se você tiver certeza do objetivo que você quer alcançar e aonde você vai chegar com aquilo, você não ligar pras críticas, você com certeza vai ter sucesso. E na cirurgia é assim também. Quando a gente vai fazer uma cirurgia que é nova, uma cirurgia pioneira ou uma cirurgia complexa que nunca ninguém fez, vão surgir várias críticas, várias críticas. E você vai superar elas se você tiver com certeza o objetivo de realizar aquele procedimento. Você viu, se eu tivesse ouvido aquelas críticas naquele momento e na verdade eu me expus bastante mesmo e eu sempre me expus. Então por causa disso eu tô um pouco meio acostumado com essas pessoas e a gente vê que quem critica não produz nada daquilo que você tá produzindo, você entendeu? Então por causa disso as críticas não me influenciam. Quando a crítica vem de uma pessoa que é uma pessoa conhecida minha, que é um amigo meu e que ele tá fazendo uma crítica construtiva, eu paro, refleto, vejo se aquilo ali eu tenho que fazer a diferença assim ou não, você entendeu? E daí a partir daí eu vou... Olha o colega um dia, você vai ter vendo vida antes e depois do Marcelinho. Os amigos são fantásticos, né? Mas é... Aí eu paro, analiso, vejo, ó, realmente vou... Eu já fiz alguns vídeos que eu coloquei, um colega colocou, falou, ó, tá dando dupla interpretação, na verdade não é assim, eu tiro o vídeo do ar, isso não tem problema algum, você entendeu? O que importa é que a mensagem que eu tento passar ali ajude algum colega e consequentemente vai estar ajudando alguma paciente, né? E eu tô muito feliz porque já são mais de 5 mil colegas atingidos aí com a metodologia cirúrgica, então a gente tem diversos alunos que desenvolveram muitas cirurgias, diminuíram o seu tempo cirúrgico, índice de sangramento, e eu tenho certeza que tá beneficiando muitas pacientes, mas não só o meu trabalho, isso que a gente tá fazendo aqui, isso que você tá dedicando o seu tempo, um pouquinho do seu tempo também, você podia estar com sua família, com seus filhos, você tá aqui compartilhando essa experiência, fazendo com que as cirurgiãs tenham coragem em realizar o procedimento, em fazer cirurgias mais complexas, então também eu queria te agradecer por essa oportunidade, e antes da gente encerrar aqui, você deixar uma mensagem pra quem tá começando, né? Ou pra quem quer desenvolver sua cirurgia complexa, né? Qual mensagem que você deixaria pra ele? Eu acho que é sempre buscar, né? Melhorar, entender que a gente, eu acho que sempre olhar pra cirurgia, eu falo com os residentes, né? Às vezes a gente teve uma falha no pós-operatório, você enxerga tudo, e fazer sempre o melhor pra que aquilo não aconteça de novo, a gente tá exposto, nós somos cirurgiões, né? As complicações, elas existem, mas assim, quando a gente tá ali em campo, é aquilo ali que tá valendo, é fazer do nosso melhor, é tratar aquela doente da melhor forma possível, né? Aquela é a oportunidade que ela tem, a chance dela, então eu esqueço tudo naquele momento em que eu tô ali, dou o meu melhor, a gente assim, cuida no pós-operatório, mas às vezes intercorrências acontecem, então a gente tentar enxergar os nossos erros, e tentar sempre, sempre fazer de uma forma melhor, eu acho que sempre melhorar, né? Então a educação continuada acho que tá aqui pra isso, assim, e não vai parar nunca, eu acho que enquanto a gente estiver trabalhando, profissionalmente falando, a gente sempre tem como se aperfeiçoar, né? Seja numa habilidade técnica, seja no científico, seja no tempo, seja num cuidado do acolhimento, da forma de falar no consultório, eu acho que assim, são tantas formas que a gente quer melhorar, né? Seja no cuidado, uma coisa que, né? Nos últimos tempos eu implementei na minha vida, foi, por exemplo, meu pai, ele teve internado durante um bom tempo, ele passou por uma cirurgia, e a gente, nossa equipe, sempre acolheu muito bem o paciente, né? No pré e pós-operatório, mas a gente, durante a cirurgia, não dava notícias pra essa família, durante, só quando sim que terminava, e como familiar, a gente sentiu muita falta, era um momento muito angustiante, então, desde aquele momento, agora, nossa anestesista, ela sempre pegou o telefone, ela sempre dá a cada uma hora e meia, assim, cada um tempo, tá tudo bem, fique tranquilo, tá tudo bem, então assim, eu acho que a gente pode melhorar, não só na técnica, mas em tantas formas do nosso cuidado com o paciente, tanto do pré até o pós, que eu acho que é isso, é sempre buscar inovar, né? Ver o que os outros fazem, e agregar pra sua equipe, e tentar melhorar, então agora a gente passa a mandar umas mensagens pra tornar aquele momento daquela família menos angustiante, e a gente surtiu, a gente recebeu já, assim, dezenas de elogios, de familiares, agradecendo imensamente, a anestesista e a gente, fala, cara, não acredito que vocês estão, que vocês acalmaram meu coração, que bom que tá tudo bem, é claro que você não vai fazer nenhuma, né, dar grandes detalhes, aquele momento, a cirurgia tá acontecendo, é só mesmo dizer, olha, tá tudo bem, tá tudo fluindo bem, quando acabar a gente vai te avisar, então, porque às vezes tem cirurgias que demoram muito, a gente que é cirurgião sabe que o paciente entra, a gente só começa a operar, às vezes uma hora e meia depois, duas horas, e a família acha que tá tudo dando errado, tá complicando, a doença avançou, né, então, são essas coisas, assim, eu acho que dá pra melhorar sempre, em diversos momentos, e a gente vai buscando sempre aprimorar. Então, acho que o recado é esse, se buscar sempre o melhor, em tudo. Olha que legal, olha que legal que você comentou, né, eu trabalhando em São Paulo agora, a gente começou a fazer isso, e eu não tinha essa perspectiva, essa outra visão, que nem você mostrou como familiar, né, de tão quanto isso era importante, né, e às vezes sim, às vezes a cirurgia demora um pouco mais, né, e tá tudo bem na cirurgia, não necessariamente tá tendo alguma complicação, só que o procedimento tá um pouco mais complexo do que você imaginava, né, e a família fica angustiante, você preveu quanto tempo demoraria pra ela, porque eles sempre perguntam, né, quanto tempo vai demorar a cirurgia, e você... Você dá uma média, né, e aí fugiu da média, ferrou. Exato, aí ela falou, complicou, porque ela falou que ia gastar três horas, já são cinco horas de cirurgia, e ninguém dá notícia pra gente, com certeza. Ó, extremamente importante, muito legal, muito obrigado por isso. Luísa, muito obrigado, boa noite. Obrigado muito por você estar aqui, espero que a gente possa estar junto algum dia, ou numa cirurgia, ou nesses eventos presenciais, os eventos parecem que estão voltando, mas não como a gente gostaria ainda, mas já já a gente se encontra. Foi um prazer conversar com você, e ter você aí. Obrigada, Marcelo, um dia você vem em Niterói, né? Ó, com certeza, com certeza, um grande abraço. E aí